Então, item 5, processo 48.500.33.53.2014.61. Avaliação da solicitação das linhas de Xingu, transmissoras de energia SA, linhas de Macapá, transmissoras de energia SA, e Manaus, transmissoras de energia SA, para ampliação ou alteração do período de carência dos equipamentos relacionados, respectivamente, nos contratos 8, 9 e 10 de 2008. O diretor relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação local. Em 31 de março de 2008, foi publicado o edital do leilão 004-2008, onde constam os lotes A, B e C, referentes à licitação para construção, operação e manutenção das instalações relacionadas à interligação Tucuruí-Macapá-Manaus, conforme os contratos de concessão de transmissão nº 0108-009-0010-2008. Os referidos lotes foram atribuídos, respectivamente, às empresas de linhas Xingu, transmissora de energia SA, LXT, linhas de Macapá, transmissora SA, LMTE, e Manaus, transmissora de energia SA, MTE. Na figura 1 abaixo, apresentam a distribuição dos lotes 1, lotes 2 e lotes 3. Em março e julho de 2013, as obras de interligação realizadas pelas três transmissoras tiveram seus primeiros equipamentos energizados, sendo dada início à operação comercial dos empreendimentos com recebimento de receitas pelas concessionárias. Em 18 de novembro de 2013, a MTE encaminhou ao ANEL uma carta, a de número 077-2013, solicitando que o período de carência de seus equipamentos sejam estendidos até o momento em que eles operam com valores de potência ativa mais adequados. Em 25 e 26 de novembro de 2013, a LMTE e a LXTE encaminharam respectivamente à ANEL as cartas 258 e 152, solicitando que a aplicação do respectivo período de carência para aplicação de eventuais parcelas variáveis por indisponibilidade ocorram a partir da data da plena e efetiva operação comercial das instalações de transmissão necessárias à interligação plena do sistema de transmissão com a distribuição, ou seja, com obras de fronteira da distribuidora. Com o objetivo de analisar o desempenho inicial da interligação Tukuruí-Macapá-Manaus, em 16 de janeiro de 2014, e por meio do ofício 010, a SRT foi solicitada ao Operador Nacional do Sistema, ONS, o envio de informações referentes aos valores semanais de máximo intercâmbio praticados na interligação desde a sua entrada em operação comercial e as apurações realizadas desde a entrada em operação sobre a disponibilidade das funções de transmissão de cada contrato. O ONS respondeu ao ofício da SRT em fevereiro de 2014, tendo a SRT solicitada informações complementares através do ofício 079, as quais foram prestadas em abril de 2014, por meio da carta do ONS 0546-100 de 2014. Em 8 de maio, a SRT emitiu a nota técnica 144, na qual analisa o assunto e em 12 de maio o processo foi amedistribuído. Os agentes foram recebidos por minha assessoria entre junho e julho de 2014 e apresentaram complementação de seus pleitos entre julho e setembro de 2014. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Ailton Costa Ferreira, representante da MTE Manaus Transmissor de Energência. Bom dia a todos. Senhor relator, na verdade, dada a relevância e a importância desse assunto para as três concessionárias que compõem o sistema Tocuru e Macapá Manaus, nós preparamos uma apresentação em PowerPoint, que deveria ser apresentada por um técnico nosso, mas que, infelizmente, em função de problemas meteorológicos aqui no aeroporto de Brasília, ele não pôde descer. Ele desceu em Goiânia. Nesse momento, ele está vindo para cá. Não chegaria a tempo de fazer a apresentação. Então, a nossa solicitação seria passar o dado a relevância e a importância que, para nós, para nós três, as três concessionárias, o assunto representa. Acreditamos que, sem a sustentação oral, a avaliação e a análise pela diretoria plena poderia ficar um pouco comprometida. Então, a nossa solicitação é passar a apresentação e a restante da análise para a próxima reunião de diretoria. Portanto, eu aceito a retirada de pauta. Então, retirado o processo de pauta, pedido do agente, próximo item. Muito obrigado. Processo retirado de pauta.